Meu nome é Patrícia Fernandes e eu fui para o IBC com uma expectativa. E saí de lá cheia de sonhos e projetos. Fazer o PSC foi o melhor investimento que eu fiz em mim em 2015. Fiz um network incrível, conheci pessoas maravilhosas que se tornaram meus amigos e com três horas de treinamento eu já estava dizendo, paguei barato. A sede do IBC em São Paulo é linda, com muito cuidado, tudo que a gente vê lá a gente percebe o amor que é feito, é preparada para treinamento. E eu tenho me sentido muito bem fazendo parte da filosofia coaching e essa tem sido a minha história, estudar muito e eu só queria que vocês soubessem que se eu pudesse escolher uma música seria essa, porque aquela alegria do PSC ainda está comigo e hoje eu me gosto mais, porque me conheço mais.